E na Crede Fácil não é nada difícil você chegar e sair daqui já levando a cozinha, a mesa pra você colocar na sala de jantar, as cadeiras, porque tem bastante variedade. Tem até a mesa pra você colocar na copa e depois, olha, o que eles estão fazendo aqui? Primeiro chequinho pra 60 dias. Você pode comprar em 10 pagamentos com o primeiro chequinho pra 60 dias. Você pode trazer as medidas, eles vão fazer o projeto pra você sem compromisso nenhum. E aí você fica vendo toda a variedade que tem aqui, tudo com preço especial. Tem armários também, muito bacanas, diferenciados, né? Com os puxadores, tem vários acabamentos também. E preço campeão. Eu vou já já mostrar pra você esse armário embutido aqui, inclusive com a parte interna. Ele é completinho assim como você está vendo, é um Todeskine. Olha, tem a parte ali do calceiro, aqui já tem toda a divisória interna. Com tudo isso vai, tem essa outra parte aqui também. E acompanha esta peça. Esse armário inteirinho da Todeskine, 10 parcelas de R$188,00. E o primeiro chequinho pra 60 dias. Então, não tem desculpa. Crédito fácil realmente tá facilitando a vida da gente, não tá, meninos? E estão vendendo bastante? Gostei de ver. E vão vender muito mais, porque eles continuam com o preço campeão. Aqui a gente tem um kit compacto com paneleiro duplo, armário triplo e o balcão triplo com tampo. 10 parcelas de quanto? R$59,00. Desde R$59,00. Ele é assim, branquinho, com detalhe na cor mogno. Agora, a cozinha latina também tá saindo bastante, não é? Ela tem 10 peças e a pia, neste caso, é opcional. Correto. Quanto tá saindo? 10 parcelas de R$127,00. 10 parcelas de R$127,00. E lembrando que o primeiro chequinho é pra 60 dias. Você viu como ficou fácil aqui na crédito, fácil? Pra você ter sua cozinha, seus armários, a mesa que você quiser. Então, vem. A promoção deles é até sábado, dia 29. De segunda a sábado, das 8 até as 8. Domingo, das 10 até as 4 da tarde, na Avenida Conselheiro Carrão, 2.802, é isso? Exatamente. Na Vila Carrão e o telefone. 2,96, 15,92. Crédito Fácil. E aí